Eu já quero dizer a você que Deus está bem perto. A palavra de Deus nos diz que Ele está bem perto daqueles que o buscam. Essa palavra é pra você. Todos nós enfrentamos dificuldades, lutas na nossa família, lutas nas demais áreas da nossa vida. E esse sentimento do salmista Davi, ele é algo que, eu posso dizer assim, é algo que todos nós, por algum momento da nossa vida, sentimos. Sentimos que Deus parece que não está preocupado com tudo que nós passamos. Aí você diz, Clarice, é o quê? O salmista, ele disse isso a Deus? Exatamente. Se você quiser conferir, Salmos 10, primeiro. Será que você, alguma vez na sua vida, já ficou desanimado por pensar que Deus, Ele não está ouvindo a sua oração? Será que, alguma vez, você já ficou triste por acreditar, por algum momento, que Deus, Ele não está se importando com você como Ele deveria se importar? Eu quero pedir aos irmãos que vão chegando aqui nessa live, você já chega, já compartilha. Deus, Ele quer falar com você, Deus, Ele quer falar com mais alguém, tá? Quando você compartilha, você está evangelizando, você está levando essa palavra mais longe. Você está ajudando a salvar uma vida, alimentar uma alma faminta, acalmar uma alma aflita, desgostosa. Tenha certeza disso. Obrigada aos que já compartilharam. Obrigada aos que estão compartilhando agora. Você que está chegando nessa live, Deus tem uma palavra para você. Nós vamos meditar nessa palavra logo após, nós vamos orar. Esse momento é um momento que todo cristão deveria buscar e encontrar no seu dia. É um momento em que todos nós deveríamos colocar como prática, assim como a gente toma banho, escova os dentes, come, faz as nossas necessidades fisiológicas, assim como a gente coloca o celular para carregar. Nós deveríamos recarregar as nossas baterias espirituais com a palavra e com a oração. Então, você está colocando agora a sua tomada para carregar no seu celular, tá bom? Então, incline o seu coração ao entendimento, como diz o salmista Davi. O justo, ele inclina o seu coração para o entendimento, ele coloca o coração aberto e diz, pode falar Deus, que eu quero entender o que o Senhor tem para dizer para mim. Muito bem, o salmista, ele fala de uma situação que eu acredito que todos nós já passamos por isso em um momento da nossa vida. A sensação de que Deus está demorando. A sensação de que Deus não está se importando com o tamanho da minha luta. A sensação de eu estar falando, falando, falando e Deus não está ouvindo. A sensação de eu estar sendo fiel a Deus, mas Deus não está se importando tanto, porque eu não tenho tanta importância assim para Deus. Aí o salmista, ele diz assim, no tempo da angústia, parece que Deus gosta de se esconder. Amado, amada, muitas vezes nós podemos até sentir que Deus está distante. Mas a verdade é que a sua palavra, ele nos revela que o nosso Deus, ele está nos ouvindo. Mas nem sempre ouvir significa que ele responderá o que a gente pede na hora que a gente deseja. Pode ser que a tua resposta, ela não venha hoje. Essa resposta específica que você busca de Deus, pode ser que ela não venha amanhã. Pode ser que ela não venha também daqui a uma semana, nem daqui a algumas semanas. Mas, aí vem a pergunta, por que Deus faz isso? Talvez você nunca me assistiu aí nessa live, talvez você parou aí agora e disse, eu vou escutar um pouquinho o que ela está falando. Eu quero entender por que Deus, ele se cala. Por que Deus, ele demora tanto a responder. Será que Deus, ele não percebe a nossa urgência? Será que Deus, ele não percebe a nossa dor? A dor que eu estou sentindo, quando eu estou esperando, quando eu estou esperando? Será que Deus, ele não percebe que eu estou entrando quase em desespero? Eu quero dizer a você que sim. Na verdade, amado, amada, Deus, ele está mais atento a tudo que você passa do que você imagina. Eu vou repetir isso para você. Deus está mais atento do que você imagina. Nós, seres humanos, buscamos respostas imediatas para tudo. Nós, seres humanos, somos apegados ao óbvio, ao lógico, à matemática, ao que é palpável, ao que é visível. E a gente gosta de coisas rápidas, imediatas. Muitas vezes a gente deixa de se alimentar de uma maneira saudável e a gente opta pelo rápido. Passa ali na lanchoneta e compra o lanche porque em cinco minutos sai. E às vezes a gente não precisa nem descer do carro. Por quê? Porque eu não posso parar, eu não tenho tempo para parar. E a gente se acostuma a esse estilo de vida, onde tudo é muito rápido. Onde se eu tenho um celular, o celular tem que ser rápido. Se eu compro um computador, o processador tem que ser rápido, porque eu não posso esperar. O meu tempo é precioso. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer a você que com Deus é diferente. Ele sabe as respostas que você precisa. Ele sabe o tempo de espera que você suporta. O salmista, ele abre o coração para Deus. E eu vejo, por muitas vezes nos salmos, algumas palavras que eu costumo dizer que parece que fui eu que escrevi isso. Você já teve essa sensação? De ler um salmo e dizer, meu Deus, parece que fui eu que escrevi isso. Porque é exatamente isso que eu estou sentindo. Senhor, por que tu estás tão longe? Por que tu te esconde? Uma pessoa que está escondida é uma pessoa que a gente não está vendo. Quando a gente brinca de se esconder, isso não acontece? A gente procura, procura, procura e não acha. Veja, o salmista disse isso, Senhor, eu não estou te achando. Porque o Senhor está escondido. Veja, Deus. Olha o tamanho da minha dor e o Senhor está se escondendo em mim. Deus está mais atento do que você imagina. Ele é soberano. E Ele sabe a hora exata para tudo acontecer. Ei, não é à toa que você está nessa programação. E Deus, Ele manda dizer a você que Ele está observando. E que no momento exato, algo sobrenatural vai acontecer. No momento certo, Ele entrará com providência. Ele não vai deixar você morrer. Aleluia. Ele não vai deixar essa história terminar. Aleluia. Antes dEle assinar aquele negócio. Tem resposta de Deus para você no momento certo. Na hora marcada por Ele. Ele não está escondido. Aleluia. Embora essa seja a sua sensação. Essa era a sensação do salmista. Essa é a minha sensação, algumas vezes. Mas Ele é soberano. E Ele sabe trabalhar. O interessante é que Jesus, Ele chega lá em Lucas, no capítulo 18. E Ele começa agora a contar uma história. Uma história de uma viúva que precisava de algo. E ela também percebia que tinha alguém que podia resolver a sua situação. Mas esse alguém não estava nem aí para ela. A parábola da viúva persistente. E foi através dessa história. Parábola é história. Foi através dessa história que Jesus ensinou para mim. E ensinou para você. Que ainda que nós tenhamos a sensação que o juiz não está se importando. Que o juiz está lá, quieto, escondido no canto dEle. Nós devemos permanecer na porta do juiz. Deus fala a você no dia de hoje. Permaneça na porta do juiz. Não desista. Aleluia. Não se canse. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A Bíblia já começa assim, olha. Agora será contada uma história que vai lhe ensinar. Sobre não desistir. Sobre permanecer perseverante. Havia numa cidade, aí começa a história, um certo juiz. O juiz, ele não temia a Deus. Ele não respeitava os homens. É o juiz iníquo. Era um juiz que não tinha valores, não tinha princípio, ele estava nem aí. Ele não se preocupava com as pessoas. Não respeitava seu ninguém. E não respeitava nem a Deus. Não temia a Deus. Olha a história. Pega aí a visão. A Bíblia conta sobre esse juiz e conta agora sobre uma viúva. Uma viúva que estava lá, seu juiz. Eu preciso do senhor, seu juiz. Faz justiça contra o meu adversário. Seu juiz. A sensação era que o juiz não iria resolver o problema dela. Porque o juiz não valia nada. O juiz tinha um coração perverso. Mas a viúva sabia que ele tinha poder para resolver a causa dela. Aleluia. Sabe o que isso me ensina? Que ainda que eu sinta, as minhas emoções me façam sentir a distância de Deus. Que Deus está escondido, como o salmista fala. Ainda que as minhas emoções me apontem isso. Eu preciso só entender que o juiz resolve. Aleluia. Ei, minha filha. Você só precisa entender que Deus é juiz. E o juiz resolve as coisas. Você só precisa confiar no poder dele. Você está longe, está perto. Ele está olhando para mim. Ele não está. Ah, hoje eu estou sentindo que eu estou abandonado por Deus. Ah, hoje eu estou sentindo que Deus me esqueceu. Ei. A tua fé não é sentimento. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Olha, o importante é você crer. E saber que Deus ele faz. Que Deus ele resolve. Que Deus ele trabalha. E ponto final. Para que esse negócio. Ah, eu estou sentindo que Deus me abandonou. Você precisa parar de sentir. Quando a gente se apega muito ao que a gente sente, a gente se frustra. Ah, porque eu não estou sentindo vontade de ir para a igreja. Ah, porque eu não estou sentindo vontade de ler a palavra. É porque eu não estou sentindo vontade de orar. Ei. Acorda para Jesus. Eu aprendo uma coisa aqui. Eu preciso me desapegar cada dia mais das minhas emoções. Eu não sou o que eu sinto. O que eu sinto não gera frutos. O que gera frutos é a minha fé, a minha confiança em Deus. Aleluia. Deus está dizendo, minha filha, eu resolvo esse negócio. Bate na porta. Insiste. Olha Jesus contando uma história para a gente não desistir. Aleluia. Aleluia. Eita mulher perseverante, a viúvinha. Juiz. Eu sei que tu resolve. Faz justiça contra o meu adversário. Juiz. Oh, juiz. A Bíblia me conta que por algum tempo, o juiz não estava nem aí, não quis atender ela. Mas depois, ele disse consigo mesmo. Eu imagino que teve um dia que... Ele disse, basta. Eu vou resolver essa situação dessa mulher só para ela parar de me importunar. Eita Deus. Eita Jesus. Você já fez algo para alguém? Não porque você queria fazer, mas para aquela pessoa parar de ficar atrás de você? Pronto. Eu já. Eu já. Sem querer fazer, eu fiz de tanto que aquela pessoa, quando eu via ela... Chega, me dava um nervoso. Eu tenho que resolver o negócio dela. Pronto. Foi isso que o juiz fez. O juiz disse, ó. Eu não estou nem aí para essa mulher. Eu nem me preocupo com ela. Eu não temo nem a Deus que eu tomei essa mulher. Agora para ela parar de bater na minha porta. Eu vou resolver essa situação dela. Pela sumir da minha frente. Aleluia. Aí Jesus conta essa história. E nos traz um ensinamento. Tu veja que história interessante, né? Aí, ele diz assim. Ouviu o que diz o injusto juiz? Ele faz essa comparação. Ele diz assim. O juiz que não temia Deus nem aos homens. Aquele juiz com o coração perverso que não estava nem aí para a mulher. Quando ele viu ela batendo na porta, ele resolveu a situação dela? E Deus. Aleluia. E Deus. E aí, minha filha. Você que está me assistindo aí nessa live. Você que está me ouvindo no radinho. E aí. E Deus. Será que o teu Pai Celestial... Que morreu de amor por você, lá na cruz do Calvário. Aleluia. Será que o teu Pai Celestial... Que sonhou contigo. Aleluia. Lá na cruz do Calvário. Que deixou toda a sua glória lá no céu e veio à terra... Para salvar a tua alma. Será que Ele também não vai fazer justiça a você? Deus. Ele está dizendo assim. Se o juiz que é uma peste... Ele resolveu quando a mulher estava lá batendo na porta... Quanto mais o teu Pai... Quanto mais Deus... Quanto mais o juiz justo... Será que Ele não fará justiça aos seus escolhidos... Que clamam a Ele de dia e de noite. Ainda que tardio para com eles. Veja. Aqui fala da sensação de algo chegando tarde. Mas aí Deus diz. Não, não, não. Ele fará justiça depressa. Ou seja, no tempo certo. Ele agirá. Aleluia. Ei, amado, amada do Senhor Jesus. A mensagem de hoje é persista. Persistência fala de constância. De firmeza. É de você cavar o poço. É de você não desistir. O Senhor nos dá uma grande mensagem sobre perseverança. E perseverança... Ela é uma prática... Que não pode se apegar às emoções. Você está entendendo que se aquela viúvinha... Ela estivesse apegada às emoções dela... Ela tinha ido-se embora da porta do juiz. Ela dizia assim... Ah... Nessa vida, ninguém dá importância a mim. Eu... Eu nasci para sofrer. Eu vou desistir. Esse homem não se importa comigo. Quantos que me ouvem nesse momento... Que estão com essa postura... Exatamente com essa postura. Se vitimizando. Se vitimizando. E ainda quando eu estou dizendo isso... Está dizendo assim... Ah, porque ela não sabe o que eu passo. Eu não sei não. Mas Deus, Ele sabe. E será que Deus perdeu o controle da tua história? Perdeu não. E por que você está aí se vitimizando? E por que você está dizendo... O tempo todo... Para você mesmo e para as pessoas... Que você... É esquecido. Que você é escanteado. Que te abandonaram. Que você é um ninguém. Que você é um nada. Aleluia. Se essa viúva... Ela assumisse essa postura... Ela teria pego as malinhas dela... E partido da porta do juiz. E teria perdido... A grande bênção... Do juiz resolver a sua causa. Amada. Amado. Você precisa exercitar... A perseverança. A persistência. Você precisa aprender a se desapegar... Das suas emoções. O que você sente não importa. Aleluia. Ei. Essa mensagem é muito forte. O que você sente não importa. Você está entendendo? Porque... Hoje você acorda bem. Amanhã você acorda mal. Você precisa ter um princípio. O princípio... Da confiança em Deus. Independente do que você sente. Tem dia que a gente acorda mal... E a gente nem sabe porque acordou mal. Tem dia que a gente acorda com vontade de continuar dormindo. Mas a gente sabe que tem que enfrentar, não é verdade? E a gente precisa persistir. Persistir com a nossa família. Persistir no nosso casamento. Se você quiser abrir um negócio, você precisa persistir. Se você quiser se dedicar aos estudos, você precisa persistir. Para conseguir um emprego, você precisa persistir. Para educar um filho, ah meu Deus, você precisa persistir. Não desista. Na sua caminhada espiritual, você precisa persistir. Persistir. Aleluia. Aleluia. Persista. Insista. Não desista. Aleluia. Amado. Amada do Senhor. O Senhor, Ele nos diz lá em Lucas, no capítulo 11. Nós já vamos orar. Já estou finalizando essa palavra. Ele diz aqui, ó. Em Lucas 11, 9 e 10. E eu vos digo a vós. Eu quero dizer a você, continue insistindo. Continue na presença de Deus, pedindo a Ele. Até que aconteçam e podem acontecer duas coisas aí. Ou Deus, Ele concede o desejo do seu coração. Ou Deus, Ele remove o desejo do seu coração. Você está entendendo? Eu vou repetir isso aqui para você, para você guardar. Guarda isso aí. Guarda isso aí. Abre tua mão aí para você guardar só essa palavra. Se você guardar isso, você já guardou tudo. Ou Deus, Ele concede o desejo do seu coração. Então, você abriu a mão. Ou Deus, Ele concede o desejo do seu coração. Ou Deus, Ele remove o desejo do seu coração. Duas coisas podem acontecer. Agora, fecha essa... Pronto, para você não esquecer. Ou Ele me dá, ou Ele tira isso do meu coração. Mas saiba que nesse processo todo, não importa a maneira que Ele faça. Ele quer você na porta. Ele quer ensinar você paciência. Ele quer ensinar você perseverança. Se você está pedindo algo que não é da vontade de Deus e vai tirar esse desejo do seu coração. Você crê? Mas fica na porta. Quanto mais perto eu estou do meu juiz. Mas eu conheço a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas a minha mentalidade se torna parecida com a dEle. Ou Ele vai conceder o seu pedido. Ou Ele vai convencer você. Que o seu pedido não é a vontade dEle para você. Mas o princípio é não saia da porta. Ele está ouvindo a tua oração. E Ele vai fazer. E está fazendo o que é correto. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Oh, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. É a gente colocar o que a gente quer. O que a gente pensa na mão de Deus e dizer, Senhor, tudo isso aqui é o que eu quero. Mas que se cumpra a tua vontade. E não a minha. O juiz todo poderoso, Ele julgará a tua causa. Ele sabe do que você precisa. E outra coisa, Deus não é demorado em responder o clamor dos seus servos. Talvez a tua ansiedade esteja muito grande para ver a tua situação resolvida. Mas deixa eu te falar uma coisa. A viúva, ela precisou de vários encontros com o juiz para que o juiz atendesse ela. E muitas vezes a gente quer ter um encontro só com Deus. Muitas vezes a gente quer só um momento com Deus e acreditar que aquilo ali foi resolvido e será resolvido para o resto da vida. Não. A viúva estava na porta por muito tempo. Por vários encontros. Juiz, resolve a minha causa. Ela precisou ser persistente. Ela precisou ser resistente. Aleluia. Não deixe a sua ansiedade destruir a sua fé. Não deixe a sua ansiedade esmagar a sua persistência. Se um juiz injusto, ele resolve a causa de alguém que está batendo na porta. Quanto mais o juiz justo não resolverá. E eu finalizo em Eclesiastes 3.1 dizendo a você amada, amado. Que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Confia no tempo de Deus. Confia no cuidado do Senhor. Confia no amor do teu Criador. Confia no zelo do teu Pai. Confia na proteção do teu guardaço.